Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Um dos grandes destaques do UFC 263 do último fim de semana foi Lente Dias. Calma, nesse momento você deve estar se mexendo na cadeira e pensando Pô Coutinho, calma aí. Esse cara perdeu, apanhou por 24 minutos, teve apenas um minuto de lapso de grandeza, foi derrotado por Leon Edwards na decisão unânime dos juízes e emplacou a terceira derrota nas últimas 4 lutas. Por que raios então? Neite Dias foi um dos destaques desse evento. Por que raios a internet segue exaltando esse brigador de rua aposentado que está fazendo hora extra no UFC? Bom, a resposta não é simples, eu nem sei se consigo entender ou explicar, mas esse vídeo aqui é pra gente debater por que Neite Dias continua chamando atenção, odiado por muitos, amado por tantos, por que Neite Dias continua na boca do povo, mesmo na derrota chamando mais atenção do que a maioria do plantel do UFC. O polêmico americano segue como um dos maiores achos do UFC na atualidade, mesmo tendo afeito apenas 4 lutas nos últimos quase 5 anos. Era pra gente estar falando dessa hora do Leon Edwards, que conseguiu a maior vitória de sua carreira e agora emplacou 10 lutas de invencibilidade no octógono. A luta no UFC 263, que foi excepcionalmente de 5 rounds, mostrou duas coisas que todo mundo já sabia. Leon Edwards é um top indiscutível da categoria dos meio médios, e Neite Dias é aquele cara folclórico que todo mundo imagina que vai perder, mas segue confiando que ele pode tirar um coelho da cartola e levar Justin Bieber e companhia à loucura. Enquanto o Edwards foi o atleta mais técnico, mais completo, mais inteiro, mais dominante dentro do cage, no último sábado não tem jeito. O estilo de singonçado do lutador polêmico, que parece que fumou uma tora e tomou 4 litrões antes de lutar, segue empolgando muito mais. O lutador britânico dominou 24 minutos da luta como um passeio no parque, mas bastou o Dias ressurgir das cinzas no que parecia a maior virada dos últimos tempos para a arena ir à loucura. O americano chacoalhou a caixa de Edwards e pareceu abrir mão do nocaute exatamente pelo estilo provocador e irreverente dentro do cage. Dias acabou a luta ensanguentado, machucado e cheio de pose, como sempre, enquanto o Edwards parecia que tinha acabado de dar uma corrida no parque. E quem foi o lutador apaldido de pé e ovacionado a deixar o octógono? Neite Dias. Mas, Coutinho, essa matemática não bate. Está tudo errado, não faz sentido nenhum. E é exatamente por isso que a gente precisa aceitar, lembrar, pela milésima vez, que o esporte que a gente ama, no esporte que a gente ama, o entretenimento tem muito peso. E Neite Dias é aquele cara que mexe com a emoção dos fãs. O cara parece imortal. O cara apanha, sacode, balança, mas não cai. E essa bravura, essa capa de cara que não desiste, que parece um zumbi, que só vai morrer se você arrancar a cabeça dele, é que faz os fãs se interessarem tanto por suas lutas. E o presidente do UFC Dana White definiu bem Neite Dias após o UFC 263. Sua perna estava acabada desde o primeiro round. Ele lutou 5, tomou muito mais chutes, estava sangrando dos dois lados da cabeça e ele ainda estava fazendo o que os irmãos Dias fazem, trabalhando a luta inteira, pressionando e tentando induzir o rival ao erro até acertar a Lyon no quinto round. Ele é inacreditável. Ele vai pedir uma luta de 6 rounds na próxima. Para quem não gosta do Neite Dias, a luta com o Leo Edwards foi um prato cheio. O cara dominou o Dias completamente. Mas verdade seja dita, ele não fez ninguém levantar do sofá e cuspir a bebida durante os 24 minutos. Mas quando Neite Dias meteu aquela canhota com os 3 metros de braço na cara do britânico, a galera foi a loucura. E esse enredo do cara que apanha, apanha, não desiste, vai até o fim, até vencer no final, é adorado por qualquer ser humano que precise de motivação. E além de tudo que eu falei do aspecto de dentro, do octógono tem a parte extra-cade. O estilo único, original e polêmico do cara que fuma na coletiva de imprensa, dá tapa na cara do Dana White, fala o que pensa, está sempre desafiando o sistema e sempre conseguindo, lutando pelas melhores lutas possíveis, mesmo quando não merece esportivamente falando, é seu principal atrativo. E o público de qualquer segmento sempre vai se interessar mais pelo diferente. Lutadores burocráticos que fazem mais do mesmo, que não tem uma marca registrada, eles sempre terão mais dificuldade na hora de conquistar os fãs. E talvez por isso, o 1 minuto de emoção descontrolada que Neite Dias conseguiu gerar no fim do último round, foi muito mais impactante do que os 24 minutos de domínio do Leo Edwards. E no mundo das lutas, muitas vezes é assim, a última impressão é a que fica. E é uma pena para o Edwards, porque o cara está batendo no teto. Embora não seja um fenômeno midiático, ele merece sua chance pelo ouro. Ignorar o mérito esportivo tem limite. A única luta que faz sentido para esse cara a essa altura do campeonato, que não seja disputa pelo cinturão, é um duelo com Jorge Masvidal, para tentar recuperar o combo de porrada que ele levou para casa, sem pedir, nos bastidores do FC Londres em 2019, já que Kamaru Usman vs Kubikovton parece vir em seguida. Porque nem mesmo quando o cara consegue a maior vitória da sua carreira, ele é muito lembrado. Cá estamos eu e vocês falando sobre Neite Dias na internet, porque não tem jeito. Mesmo na derrota, o cara faz muito barulho. É claro que o torcedor gosta dos lutadores técnicos que desempenham de forma eficiente as valências do MMA. Mas a verdade é que Neite Dias, assim como tantos outros nomes do FC, é o tipo de lutador que mexe com a emoção do fã de lutas. E consegue minimizar a derrota no seu cartel, o tamanho e o impacto que ele provoca quando atinge a emoção do torcedor. E o próprio Neite Dias deu uma dica a Leon Edwards logo depois da luta. Neite me disse após a luta, não deixe esses caras dizerem que você não é nada. Diga seu preço ou eles vão fazer isso por você. E eu senti isso. Ame ou odeie, Neite Dias não dá pra negar. O cara vai continuar chamando atenção, fazendo barulho, conseguindo as melhores lutas e ganhando bolsas muito maiores do que a maioria dos lutadores da categoria dos meio médios ou até da categoria dos leves do UFC. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham de Neite Dias? O que vocês acharam de Neite Dias vs Leon Edwards? E quem vocês acham que os dois deveriam enfrentar no futuro? Comenta aí!